Olá, boa noite! São 20 horas em ponto. Eu vou começar mais devagarzinho para todo mundo ir entrando, todo mundo chegando. O tema de hoje é um tema que eu recebo muitas questões, muitos relatos, que é não consigo sair dos relacionamentos que me fazem mal. Todo mundo que for entrando agora, eu tenho pedido para me dar um oizinho e me falar em que parte do Brasil ou do mundo está, tá? Oi Adriane, boa noite! Vão colocando para mim, tá? Enquanto todo mundo vai chegando. É o tema de hoje. Eu vi que a live da quarta-feira passada teve muitos views, teve muitos likes e era sobre relacionamentos. E depois eu recebi uma chuva de questões em box, nos comentários e por e-mail de pessoas, uma chuva de questões de pessoas envolvidas em relacionamentos que elas sabem que fazem mal a elas, mas não conseguem se desvencilhar desses ciclos de relacionamentos nocivos. Então, por isso que eu decidi falar de relacionamentos hoje de hoje de novo, mas lembrando que o foco é não conseguir sair desses tipos de relacionamentos, tá? Oi Angélica, tudo bem? Oi Tabita! Tô pedindo para todo mundo que entrar, já colocar para mim que parte do Brasil ou do mundo está. E se você conhece mais pessoas que não conseguem sair de relacionamentos que só fazem mal a elas, que está acabando com o amor próprio delas e com a felicidade delas, por favor, tem um botão convidar aí. Vai convidando essas pessoas porque o que eu vou falar aqui hoje é importante e pode colaborar muito para que pessoas que vivem nesse ciclo nocivo de relacionamentos consigam se enxergar fora desse ciclo para quebrar esse ciclo, tá? Boa noite, Brenda. Vão colocando onde vocês estão. Boa noite, Márcia. Obrigada, Jaqueline de Porto Alegre. Boa noite, Paris. A Cici de Paris. Vão colocando para mim, tá? A gente vai conversar. Agora eu já vou começar falando sobre relacionamentos nocivos. Por que é que algumas pessoas nunca conseguem sair deles, tá? Dentre todas as histórias que eu recebo e os relatos que eu recebo, o que é muito claro é que as pessoas que estão em relacionamentos, que elas percebem que elas não são amadas, que não faz bem para elas, que não agrega e que elas estão ali só cada vez mais perdendo seu valor, perdendo seu amor próprio e ficando completamente sem autoestima, elas sabem que isso está acontecendo. Elas têm consciência de que elas estão fazendo isso. E elas também têm consciência de que isso não é responsabilidade do outro. A maioria das pessoas. A maioria das pessoas que me escrevem já estão num ponto em que elas percebem que isso se dá e que elas não conseguem tomar uma atitude. É assim, né gente? Muitas vezes na vida a gente fica numa situação que a gente vê que só faz mal para a gente, que está acabando com as nossas possibilidades de nos, de vivemos felizes, plenas, realizadas, né? Plenamente conectadas com nós mesmas. E a gente não sabe porquê, mas a gente não consegue acabar com essa relação. A gente não consegue colocar um ponto final. E para isso acabar depende de nós. Mas por que é que essas pessoas ou que você não consegue dar esse passo embora você saiba que você precisa dar? Estou pedindo para todo mundo que for entrando me dar um oizinho e colocar em que lugar está. E podem ir comentando o que eu estou falando, tá? Se quiserem colocar relatos, histórias, o que vocês sentirem podem colocar que eu vou fazendo pausas e vou olhando, ok? Voltando. Por que é que essas pessoas, por que é que você não consegue sair embora você saiba que precisa? O primeiro ponto que eu observo assim nitidamente, é claro, uma coisa que eu sempre falo e que é necessário repetir até que isso vai entrando em você, vai entrando na sua mente, você vai absorvendo e consiga incluir isso na sua vida. O primeiro ponto é que se você está num relacionamento que só te faz mal, que você percebe que o seu parceiro ou parceira te humilha, te trai, te engana, não te valoriza, não te prioriza e pior, pode ainda fazer pressão psicológica ou abuso mesmo emocional, acabar com o seu emocional, pressão psicológica e emocional não é bem esse termo mas me fugiu, agora se alguém vai pode escrever aqui é porque você tem um histórico, ao longo da sua vida nunca ninguém te ensinou, nunca ninguém te mostrou, nunca ninguém pegou na sua mão e mostrou a importância que você tem no mundo, ninguém nunca falou o quanto você é uma pessoa perfeita, linda, incrível e maravilhosa independente de padrões ou de julgamentos de terceiros e por isso você não tem amor próprio por isso você aceita literalmente migalhas dos outros porque inconscientemente você acredita que se você ficar sem aquela pessoa você não vai ter ninguém mais na sua vida porque você é incapaz de despertar o amor verdadeiro das pessoas e aí você vai ficando nessa situação acreditando que essa relação que tanto te faz mal ainda é uma relação que você tem alguém do seu lado apesar de tudo e o mais perigoso você acredita muitas vezes que com tudo isso que você vive ou que você está sofrendo nesse relacionamento é uma forma do outro te amar você acredita lá no fundo que você é amada ou amado de alguma forma mesmo com todos esses males que o relacionamento te traz e eu compreendo isso eu compreendo que é muito difícil alguém na cultura que a gente vive ser educado, ser cuidado com essa consciência de que nós somos merecedores do nosso amor em primeiro lugar que nós somos seres especiais cada um a sua maneira feitos a imagem e semelhança de Deus e que nós merecemos tudo de melhor que esse universo tem pra nos dar e como ninguém coloca isso pra gente a gente vai crescendo e aceitando os restos, as migalhas, os maus tratos os abusos verbais as violências psicológicas era isso que eu queria falar no começo e emocionais e acaba se conectando, claro com relações onde é isso que você vai ter onde é isso que você vai continuar recebendo e porque é que é tão difícil de tomar uma atitude sendo que você sabe que você está permitindo que isso aconteça justamente pelo que eu falei porque você acha que se você ficar sem essa relação sem esse parceiro ou sem essa parceira não vai te sobrar nada mas eu quero te fazer abrir os olhos hoje aqui nesse vídeo pra você enxergar que você já está sozinha nessa relação que você já está sem nenhum parceiro ou parceira e que você não tem um relacionamento de amor a dois de parceria não tem embora você perceba isso a sua carência a sua necessidade de se sentir amado sem nunca ter experimentado o que é ser amada de verdade ou amado faz com que você acredite nas suas próprias mentiras é um apego a esse tipo de mentira na sua vida é um apego a esse tipo de relacionamento então o que é que você precisa fazer por você antes de mais nada você tem que enxergar isso de frente olhar isso de frente eu sei que é difícil eu sei que dá medo de você enxergar algo que está tão nítido porque você vai ter que encarar que você não está sendo amada nessa relação muito pelo contrário está acabando cada vez mais com a possibilidade de você se amar e atrair um relacionamento de amor verdadeiro mas saiba que entre é aquela aquele ditado antes só do que mal acompanhada ou acompanhando vocês sabem né às vezes eu falo feminino masculino mas é pra todos deveria existir nada de gênero né ser unissex pra você quebrar esse ciclo esses ciclos de relacionamento se você quer mesmo se conectar com uma pessoa que vai te respeitar que vai te ouvir que vai cuidar de você que vai te priorizar que vai enxergar o seu valor você vai precisar deixar de estar mal acompanhada pra ficar sozinha porque estar sozinha vai ser um momento de encontro com você mesma ninguém merece ficar numa relação onde a humilhação reina no lugar do respeito ninguém precisa estar com uma pessoa que mente e se relaciona com milhões de pessoas atrás dizendo pra você que só se relaciona com você e que te ama ninguém precisa viver violência física dentro de casa a gente tem diz que denúncia anônimo e ninguém precisa viver em violência psicológica o tempo todo com um parceiro falando na sua cabeça que você é feia que você é gorda que ninguém te ama ninguém te quer e que você não serve pra nada enquanto você permanecer nessa relação as chances de você quebrar esse ciclo na sua vida cuidar de si mesma claro com a ajuda de pessoas que realmente se preocupam com você sua família amigos e inclusive ajuda profissional nesses casos se você não fizer isso por você não der um passo você não vai trazer a força das outras pessoas você não vai conseguir despertar a sua força e você vai viver pro resto da vida nesse tipo de relação não é simples fazer isso mas é possível e muitas pessoas fazem todos os dias esse vai ser o primeiro ato em direção a você mesma de amor próprio ficar sozinha ou melhor assumir que você já está sozinha porque numa relação onde o outro não te olha não te enxerga não cuida não te respeita te humilha e te faz mal já é estar sozinha então saia dessa onda de ficar ouvindo isso o tempo todo e vivendo isso na sua vida pra você conseguir respirar colocar a cabeça pra fora da água respirar tomar fôlego e enxergar um horizonte um horizonte onde tem pessoas que vão te dar a mão mas o primeiro passo pra isso mudar vem de dentro de você é só você que vai conseguir colocar a cabeça pra fora e respirar eu e nem ninguém tem como puxar sua cabeça você vai ter que fazer isso por você mas existem pessoas que não se desvencilham desvencilham desse ciclo vicioso de relacionamentos abusivos e nocivos porque elas não sabem o que fazer com a própria vida porque elas estão acostumadas a desde crianças serem tão maltratadas que a única coisa que elas conhecem e elas passam a ter medo do amor elas se assustam quando alguém tem um gesto de generosidade de cuidado de sensibilidade com elas porque isso não é comum e as pessoas que vivem no medo que vivem na angústia que vivem sem amor próprio sem autoestima não sabem o que é o amor e quando elas experimentam um pouquinho seja num gesto numa atitude de alguém de um amigo de um parente aquela sensação é tão boa que elas se retraem porque elas têm medo de sentir o gostinho e ficar sem então elas preferem continuar naquele emaranhado de relações que vão continuar colocando ela no que é conhecido a zona de conforto da pessoa se torna justamente a dor dela isso acontece muito muito se você conhece alguém que está vivendo em relacionamentos desse tipo e não conseguem sair tem um botão aí convidar convide essa pessoa essas pessoas porque é quase o papel de uma pastora que eu estou fazendo aqui hoje porque realmente é um ato de amor pegar na mão dessas pessoas de alguma forma seja através de um vídeo de um texto de uma palavra de uma pregação para fazer com que a pessoa veja que o amor é bom que o amor não dói e que todos merecemos e que a partir do momento em que você sai do medo e percebe que o amor existe e que ele não vai acabar ele é infinito ele existe em toda parte é só a gente se abrir fluir nele que a gente se conecta com ele pelo resto da existência isso vai mudar de verdade a sua vida porque a única coisa concreta e real que existe nesse mundo é o amor e ele existe por mais que a gente veja o tempo todo no jornal na novela na tv e na internet quantas coisas ruins acontecem todas essas coisas ruins são feitas por pessoas que não sabem o que é amor aliás muito importante o seu parceiro que faz isso com você ele também não sabe o que é amor ele é uma vítima da falta de amor porque uma pessoa que recebe amor ela não vai fazer isso com a outra mas não permita que alguém use isso de uma forma cruel porque a pessoa que é refém da falta de amor e usa isso como crueldade ela está muito longe de perceber até babei que o ponto de despertar dela é justamente dentro dela ela não quer ver ela se agarrou na dor e na crueldade mas você que de alguma forma está aqui me ouvindo me assistindo hoje esse vídeo foi parar para você provavelmente você abriu um caminho energético para essa mensagem chegar até você você já está aberto a entender que depende só de você deixa eu parar um pouquinho aqui para eu ver eu vou dar prosseguimento mas eu preciso ver o que vocês que estão aqui boa noite gente a gente não está viajando a gente está na estrada onde é que vocês estão vão me contando eu estou em casa deixa eu até fazer uma pausa aqui eu estou em casa não viajei estou trabalhando vou trabalhar muito porque eu preciso adiantar vários capítulos do meu livro que vai sair no ano que vem e eu vou contar um pouco mais do livro aos poucos para todo mundo mas é um livro que eu estou colocando muito amor nessas páginas eu quero que toque muitas pessoas que estão fora das redes sociais inclusive e eu sinto que é um pedaço do meu coração que vai para a mão de vocês em forma de livro então eu estou aqui escrevendo que nem uma louca todos esses dias de feriado e me contem onde vocês estão vocês estão na estrada vocês já viajaram e chegaram no destino vocês estão em casa como é que vocês estão me contem que eu quero saber quero agradecer por vocês estarem aqui me permitindo falar uma verdade né que é uma verdade que onde não há amor há medo e se você não desvencilha o medo e percebe que o amor está ao seu alcance você vai ficar nessa dor nesse ciclo vicioso está todo mundo colocando o lugar que está no Brasil eu tenho perguntado isso ou no mundo para eu saber como vai ser o meu tour de lançamento do livro para eu ir até você fazer uma palestra gratuita a gente se conhecer Adriane e muita coisa mudou quando assisti sua live pela primeira vez gratidão sou eu que agradeço se eu posso oferecer eu preciso de pessoas que se conectem sou eu que agradeço Dublin oi Fábio estou em Curitiba Porto Alegre Natal Guarei ou Guarei Stephanie Duque de Caxias falta de amor próprio e hoje eu me amo então não me permito mais passar por isso nunca mais Cici se você puder depois você conta com certeza em algum momento da sua vida gente se você vive uma relação assim ou viveu é você já você percebe que em algum momento você cansou e algo em você gritou olha pra você porque não tem outro caminho é olhar pra você e mais eu quero dizer que você não é uma vítima da vida que você não é uma sofredora que você não é refém dos fatos que aconteceram na sua vida eu acho que isso eu posso falar com muita propriedade né porque na minha vida aconteceu milhões de coisas vocês conhecem algumas partes né nós não somos reféns a partir do momento em que você decide que você é protagonista da sua vida e que você cria a sua realidade a partir da forma que você vê como você vê o mundo como você lida com as coisas que acontecem nela você não só se torna criador da sua própria realidade em harmonia amor próprio autoestima e amorosidade como você pode se tornar um agente para colaborar para que mais e mais pessoas entendam isso que é o que eu fiz o que eu escolhi fazer o que eu faço eu tenho inúmeras passagens na minha vida para justificar que eu poderia ser vítima que a vida foi muito dura comigo que é muito difícil eu levantar a cabeça e olhar né mas foi um ponto dentro de mim todas as situações que fez opa peraí se eu tô vivendo isso agora eu preciso aceitar isso pra equilibrar melhor as coisas que estão acontecendo e essa fase passar eu preciso lidar com tudo isso é que nenhum malabarista né gira um prato aqui segura a garrafa com o pé e gira as argolas no outro braço que eu não tenho aqui e tudo mais né então assim a gente tem que escolher isso e saber que a gente pode que a gente pode mudar a forma da gente ver virarmos protagonistas das nossas vidas que somos porque tudo depende de nós né imagina se depender sempre do outro pra gente ser feliz e além de você experimentar como é bom ser resiliente como é ter aceitação como aceitação da leveza como superar é possível como mudar a forma de ver as coisas é necessário e fundamental nessa experiência que é viver você pode se tornar uma agente para colaborar com muitas outras pessoas se você se você está falando aqui né se você assiste para outras mulheres que já enfrentaram essas situações de relacionamentos abusivos nocivos e conseguiram sair conseguiram respirar e se amar se priorizar vocês todas podem se tornar agentes para dar a mão para muitas outras mulheres que vivem essa situação porque é muito mais confortante você ouvir uma palavra ou ter um apoio de alguém que já viveu a situação em que você está e quer sair do que chegar alguém que não faz a mínima ideia do que você está vivendo e apontar o caminho para você porque quem viveu o que você está vivendo hoje sabe qual é a sua dor sabe como você se sente tem empatia com o seu momento e vocês mulheres e homens e pessoas do universo que viveram as mais adversas situações e conseguiram levantar a cabeça e respirar e não se afogar nisso tudo vocês como eu podem se tornar grandes agentes para colaborar com as pessoas nas mais adversas situações de aparente dor que a gente vive tá fica a dica é isso que eu que eu senti que eu deveria fazer e que eu ofereço depois depois que você consegue respirar olhar e se dá conta que você já está sozinha nessa relação e que isso não é amor isso não é amor isso está te afastando cada vez mais de experimentar o que é amor de verdade tá depois que você consegue fazer isso e que você tem ajuda porque quando a gente quer mudar a gente atrai ajuda né foi o que eu falei se esse vídeo foi para você se atraiu o que eu tô falando nesse vídeo então depois que a gente faz isso a gente atrai ajuda a gente atrai tudo que a gente precisa para conseguir de vez quebrar esse ciclo vicioso de sofrimento e aí a gente passa uma fase muito boa e muito bonita mulheres que estão me acompanhando estou vendo o que você está falando aqui jane miranda ótimo jane se puder relatar mais pode ajudar muitas pessoas com assistir esse vídeo mulheres e homens que passaram por isso geralmente são mais as mulheres né é coloque aqui as suas histórias porque depois esse vídeo é compartilhado um monte de gente assiste e esses comentários ajudam muito outras pessoas então assim depois que você consegue se desvencilhar é que você consegue respirar e você tem ajuda você tem um momento muito bonito que é o momento de encontrar o amor próprio de se sentir amada pelas pessoas que te acolhem e é um momento que eu digo que é de apaixonar se por si mesma apaixonar se apaixonar se por si mesmo né que é quando você olha pra trás e vê aquela história que você passou e ao invés de ter raiva do que a pessoa fez com você você permitiu né ao invés de você ficar com raiva rancor e dor porque isso vira doença principalmente mulheres isso vira câncer de mama e câncer de útero tá ginecologia emocional e depois que você olha e você no auge do seu amor próprio da paixão por si mesma você consegue ser grata a essa história porque graças a essa história você percebeu a sua força você descobriu o seu amor próprio você pode ajudar mais mulheres que vivem isso e você está dando o passo em direção ao segundo a dos três mais importantes da mulher primeiro amor próprio segundo é a sua autoestima aí você vai descobrir que o outro falava que você era feia que você era gorda que você não presta pra nada que você não serve pra nada eram coisas que ele queria que você acreditar que você não são verdade porque você é linda você tem talento você sabe o seu valor você se cuida e você gosta de você como você é é muito bonito é isso que acontece mulheres que já passaram por isso por favor digam se eu estou mentindo ou não eu passei é muitos anos a maior parte da minha vida até hoje né eu não sou tão velha assim nós vamos dizer que a minha vida amorosa meu primeiro namorado eu tinha 13 anos eu tava no colégio meu namoradinho né meu namoradinho né é dos 13 13 não mas com 16 eu comecei a desvirtuar eu não sabia o que era amor próprio e aí até uns até 32 anos eu só me metia em relacionamentos onde eu era traída onde os homens não podiam ficar comigo porque ou eles tinham outro relacionamento que eles assumiam e comigo não eu sempre era outra ou ficava com homens que mentiam pra mim que me enganavam né violência psicológica nunca um tentou bastante mas eu percebia aliás fica a dica que eu acho que mulheres que vivem muita violência em casa e violência verbal ou física sabem e precisam entender que os homens que fazem isso eles têm autoestima muito baixa e pra eles se sentirem melhores e mais poderosos eles precisam derrubar a mulher bater na mulher pra eles se sentirem melhores então eles têm problemas sérios né mas você não pode acreditar nisso que ele faz e nem permitir tá eu percebia que eu percebia que o homem que fazia isso comigo que tentava acabar com a minha autoestima me humilhar e tudo mais era uma pessoa muito insegura em relação a mim porque ele era um homem mais velho porque ele era muito gordo porque eu era uma mulher que na cabeça dele era inalcançável e quando ele alcançou pra ele se sentir melhor ele usava a violência psicológica comigo então eu conseguia perceber então isso não fazia efeito mas eu ficava bem perturbada porque era um relacionamento de muita briga muita briga, muita briga e chegou uma hora que eu falei meu, o que eu tô fazendo aqui peguei minhas coisas, enfim, no carro e fui embora né e fui viver, fui começar a olhar pra mim a entrar em outros caminhos a deslanchar profissionalmente a ver o que eu realmente queria pra minha vida entrei no caminho espiritual enfim, fui atrás do meu autoconhecimento nós enquanto estamos vendadas e sem amor próprio caímos muito facilmente nesse tipo de situação mas nós também temos a capacidade de perceber que esse tipo de situação não vai levar a lugar nenhum e que traz dor e pior se você tem medo do amor eu oriento que você busque ajuda de uma psicóloga de uma terapeuta de alguém que tenha propriedade pra pegar na tua mão e te acompanhar nesse processo do fim desse relacionamento e um recomeço de relacionamento com você mesma porque esse é o caminho psicologicamente nós saímos muito abaladas logo que eu saí desse relacionamento que eu contei aqui agora de violência emocional foi quando eu encontrei eu tive pela primeira vez uma terapeuta uma psicóloga que foi a Ana Patrícia que trabalha com círculos de mulheres online fica a dica Ana com dois N's foi quando eu conheci a Ana Patrícia foi quando eu comecei o meu caminho de falar para ser ouvida quando a gente conta as nossas histórias que nem eu contei uma minha aqui em primeiro lugar a gente não percebe mas não é pro outro ouvir é pra gente a gente se ouvir e quando a gente se ouve e nos vê contando essas histórias fica muito mais fácil da gente ver que a coisa pode ser muito mais simples então quando a gente se ouve quando a gente fala para alguém a gente se ouve parece que as ideias se organizam melhor e se você não consegue falar escrever o que está acontecendo como se você estivesse falando com alguma pessoa como se você estivesse falando comigo se for o caso ajuda muito alivia e coloca as ideias em ordem e você percebe as coisas com mais clareza então você vai se você se desvencilhar e partir do ponto que você merece amor que você não tem que ficar nisso você vai sim atrair pessoas que vão colaborar você pede ajuda busca ajuda profissional e aí você vai entrar no caminho do amor próprio e depois do caminho do amor próprio você vai passar pelo caminho da autoestima de se olhar no espelho e se achar linda e olhar para aquela história e já passou a fase de você perdoar de você agradecer tudo que ela trouxe que te fez chegar sobre si mesma fez você trazer a sua força feminina à tona depois disso quando você entrar na autoestima que você se ama e que você vê o quanto você é linda como você é você ri você ri do que passou claro que eu consigo rir do que aconteceu comigo e muitas aí devem conseguir rir também e depois quando você já consegue usar isso para colaborar com outras pessoas ou você nem lembra dessa história isso já passou e você está preparada para atrair um relacionamento bacana e ele vem simplesmente isso fica no lugar que está no passado e não precisa ficar morto e enterrado porque quando a gente diz que está morto e enterrado é porque a gente ainda não superou de verdade está ali no passado para que eu use isso quando for necessário no meu presente e se for necessário e sempre de uma forma colaborativa essa forma que eu estou traduzindo para vocês desse caminho que a gente faz para conseguir sair desses relacionamentos que a gente nocivos e que você não está conseguindo sair é uma ilustração bem clara do que acontece então acredite no que eu estou mostrando veja que as mulheres estão escrevendo mulheres estou contando com vocês hein Oi Marília eu vou vou de novo aí para a gente fazer ginecologia emocional também sofro transtorno bipolar e tomo muitos remédios fortes e taraci vem para o workshop de ginecologia emocional para a gente cuidar disso aliás mulheres quero falar uma coisa importante eu encerrei as inscrições da última turma do ano ontem na hora do almoço mas quatro mulheres fizeram a inscrição e não finalizaram 100% essa inscrição então eu ainda tenho quatro vagas se você é uma mulher que quer resgatar o seu amor próprio que é o que a gente está falando aqui eu tenho quatro vagas não perca a oportunidade tá porque eu ainda estou dando desconto e você ganha um método com práticas para você firmar sua autoestima autoconfiança e amor próprio o endereço para você fazer a sua inscrição agora e uma das quatro vagas vai ser sua é ginecologiaemocional.com.br turma 3 uma de vocês que está aí pode digitar aqui para mim nos comentários eu vou repetir de novo assim vocês ajudam outras mulheres que podem querer o link agora para se inscrever antes que essas quatro vagas sejam preenchidas eu vou repetir tá mulheres por extenso htt t de tatu p de pato dois pontos duas barras ginecologiaemocional tudo junto ponto com ponto br barra turma 3 em número turma 3 em número deixa eu ver aqui eu quero como faz Tati vocês conseguiram pegar eu sou letrando o link porque eu não vou conseguir digitar aqui não tem ninguém da minha equipe trabalhando hoje véspera de feriado para me ajudar vocês conseguiram escrevam para mim para mim tem um tem um tempinho vocês colocam algumas coisas aí eu vejo daqui e às vezes leva um tempinho para aparecer eu vou repetir então tá bom não tenho certeza vou falar Gisele tá bom é h t t p dois pontos duas barras ginecologiaemocional tudo junto ponto com ponto br barra turma 3 em número 3 conseguiram? será que você conseguiu Gisele? obrigada viu gente a gente pode ajudar muitas mulheres que estão ouvindo isso agora e não fazem ideia que a ginecologia emocional pode trazer força e ser o grande respiro para elas emergirem de isso que está acontecendo tem gente que não faz ideia a Mariana está é a Mariana Mariana você que tinha estava preocupada em não conseguir vaga acho não era? eu acho que eu lembro bem do seu comentário deixa eu ver tá Bita tá tá errado porque está separado elas não vão conseguir linkar eu vou deixa eu ver aqui deixa eu ver se alguém vai conseguir colocar certo eu vou eu vou digitar aqui tá era para eu ter colocado antes da live começar deixa eu ver se alguém colocou olha eu cliquei no botão mas me direcionou para o WhatsApp da lista de espera você jura? não mas é para estar funcionando olha vou fazer um pedido para vocês se o botão te direcionou para a lista de espera é para essas quatro vagas estarem abertas porque até eu começar a live eu consultei elas estavam abertas não tem como ninguém ter feito inscrição até eu avisar que essas quatro mulheres não finalizaram tá eu vou fazer o seguinte Tati se você quem quer uma vaga escreva aqui para mim eu já vi que você escreveu eu quero tá Tati então a primeira vaga eu já vou dar preferência para você escrevam que pela ordem de quem for avisando eu quero eu vou assim que terminar a live eu faço o contato para passar o link mas em tese é para esse link está funcionando tá não é para entrar na lista de espera Tati você tentou entrar na lista de espera para ver o que aconteceu porque não existe mais a lista a Maribel está em segundo lugar a Suzana tá tá já estou vendo vocês estão na ordem eu posso estou na Flórida claro Zilda eu tenho muitas mulheres de fora do Brasil inclusive dos Estados Unidos fazendo e que já fizeram e como as aulas são online elas ficam disponíveis lá você tem até seis meses para acessá-las você pode assistir o workshop quantas vezes você quiser mas você vai querer fazer tudo rápido e depois daqui a um tempo você vai querer assistir de novo é isso que as mulheres fazem e você pode assistir no seu tempo quando for melhor para você tá aí a Paula isso Tabita obrigada o link da Tabita tá certinho mas a Tati disse que ela clicou e caiu para uma lista de espera do WhatsApp né tenta ir para a lista de espera para ver o que acontece de qualquer forma eu já estou vendo a ordem de quem está querendo essas quatro vagas que as mulheres não fecharam a inscrição se inscreveram mas não finalizaram né aí o meu sistema depois apontou depois que eu encerrei eu já estou vendo a ordem e na ordem eu faço contato com vocês se vocês não conseguirem tá fazer estou te vendo Vanessa eu faço contato em box com vocês e passo o link tá na ordem de quem foi foi pedindo eu passo até para mais pessoas porque às vezes alguém fala agora e depois desiste isso sempre acontece né alguma coisa mexe ali e a pessoa fala tô com medo do amor agora acho que eu não vou despertar o meu poder feminino mas se você não está com medo é esse o momento e eu acho que não por acaso bem numa live dessa ainda tem quatro vagas tá bom mulheres para a gente recapitular tudo que eu falei aqui se você chegou nessa live agora eu peço eu ia dizer sugiro porque é sempre esse termo que eu uso mas eu peço que você aí tem uma pessoa falando que deu certo o link só copiar e anexar na barra show obrigada Tabita e obrigada Gisele tá é eu peço que você assista essa live desde o início depois que eu encerro o replay fica disponível na fanpage do facebook mesmo e de um dia para o outro vai para o facebook né aliás vai para o youtube quem está no youtube já vai pegar desde o começo mas se por algum motivo você viu agora a notificação que eu entrei ao vivo assista desde o início porque eu expliquei tim-tim por tim-tim o que nós sentimos quando nós estamos num relacionamento que nos faz mal é porque que nós sentimos que nós não conseguimos sair embora a gente queira muito como é que a gente dá o primeiro passo para conseguir sair quais são as ferramentas que você vai precisar para ter ajuda e qual é o caminho que se começa de amor de força de autoconhecimento de amor próprio de autoestima a hora que você consegue respirar e já se libertou desses ciclos de relacionamentos todos nós somos seres feitos de amor e devemos vibrar no amor independente da nossa história se aconteceu coisas que te fizeram sofrer se te machucaram na sua infância se você sofreu abusos de tudo quanto é tipo saiba que além desse mundo que mostram para a gente que tem violência morte dor e sofrimento existe sim um mundo lindo de amor com pessoas verdadeiras honestas que se amam em primeiro lugar e que portanto se conectam com outras pessoas que também se amam se você quer fazer parte desse segundo mundo que eu vejo que eu vivo e que eu apresento para vocês de diversas formas trazendo vários assuntos isso depende de você se você quiser uma ajuda mais de perto eu não sei tá todo mundo clicando aí para tentar inscrição né tenta fazer a sua inscrição no workshop tá porque eu acredito que com ajuda né e com o passo a passo que tem lá tudo fique muito mais leve e simples e se não conseguir tudo flui da mesma forma porque o primeiro ponto que a gente precisa o primeiro botão que a gente precisa apertar para esse ciclo de relacionamentos nocivos terminar é um botão que tem dentro da gente o botão do amor próprio eu quero eu consigo eu sou capaz ok Aninha que bom que bom ler isso eu quero agradecer a todas vocês por estarem aqui desejar um lindo feriado para todos e para todas tá dizer que eu volto com pílulas de leveza e espero ter mais uma vez colaborado para você mudar a sua forma de ver e viver a sua vida ok boa noite um beijo no coração opa opa a sua forma não para o Obrigado.